É isso. Bom, vamos para o momento abutre, falando nisso? Vamos lá. Se a produção puder soltar aquela vinheta especial. É isso aí, o momento abutre de hoje, o que é, Marcio Roberto? Olha, eu vou descrever aqui quem é a pessoa do momento abutre, para depois eu falar o que ele disse. Porque, só para deixar claro aqui, o Ciro Gomes, ele é produto da podridão da direita brasileira. Ele nasceu ligado à direita da ditadura militar. E morrerá ligado a ela também. Só para não deixar nenhuma sombra, porque ele nunca, nem de longe, passou perto da esquerda. Só para deixar claro aqui, porque tem um bocado de pessoas aí que eu não vou falar o nome que eles representam. Sei lá, esse tipo de gente aí. E outra coisa, o Ciro Gomes, ele é o cara que destruiu a indústria automobilística brasileira. Ele é o cara que destruiu a Gugel. É esse tipo de animal aqui que nós estamos falando. Então, assim, só para vocês verem, vamos ver aí o que é que... O que é que esse cidadão aí, se chama de cidadão francês, disse aí com relação... É, o coronelzão. Eu que sou do Nordeste, eu sei muito bem de coronel naquela região lá. Você tinha uma coisa que falava lá, era o coronel. Eu sei o que é que é os coronéis. Cheguei a conhecer até aqueles matadores dos coronéis que estavam vivos até na minha época de juventude. Porque o pessoal fala que é... Ciro Coca-Cola Gomes, né? Mais uma vez se mostra um verdadeiro direitista atacando sem poupar, sem nenhum... sem o mínimo... Não, com toda a garra possível a candidatura de Lula. Vamos lá, produção? Passar o que é que esse... esse podre da direita falou aí do Lula? Mas, Márcio, uma pergunta. Fala. O Ciro Gomes, ele tem algum jeito de ganhar voto? De ganhar alguma coisa? Se não for falando mal do Lula? Pois é, né? Qual a função que ele tem no panorama político? A função dele é essa. A função é só para atacar o PT e tirar os votos para ver se Bolsonaro ganha ou alguém da direita pior do que o Bolsonaro ganha. O Macron aí, brasileiro, ganha. Então, vamos lá, produção? Acho que é esse aqui falando do negócio do... Só um Twitter que tem quatro Twitters aí. Do Silveira, né? Do Silveira? Então, é isso aí, pessoal. O momento abuso de hoje é o Ciro Gomes, né? Ele chega aqui e ele fala o seguinte, ele começa, enquanto a produção coloca, ele critica o Lula porque o Lula não se manifestou com relação ao indulto que Bolsonaro deu por Daniel Silveira. Vamos ler o que ele fala, o que esse canalha fala, esse coronel da esquerda, da direita aí, podre, ligado à ditadura militar, é o seguinte, ele fala a primeira coisa. O fato de Lula não ter condenado o decreto escandaloso de Bolsonaro só pode, deve-se a duas razões, ambas extremamente condenáveis. Primeiro, ele já se julga eleito e acha que não deve satisfação a ninguém, nem às instituições. Olha que coisa, né? Aí tem 2.780 animais que curtiu essa porcaria. Aí vem aqui. Aí ele fala de novo. Segundo, pretender usar, ser eleito do mesmo expediente de Bolsonaro para indultar dezenas de companheiros íntimos que ainda têm contas a pagar à justiça. Seria uma lista assombrosa em quantidade e má qualidade. Eu vou dizer uma coisa para você aqui, Ciro Gomes. Se for falar aqui de coisa assombrosa e má qualidade, nós estamos falando de você mesmo, né? Você deve estar falando da sua própria prisão, né? Porque no PT não é assim. Por mais que você pode criticar o PT, não é esse tipo de coisa aqui, má qualidade e assombroso. Para com isso. A outra coisa é a seguinte. De forma imediata e bem colateral, é espantosa a falta de solidariedade dele ao STF. Uhul! Aí, ó. O cara já... Ele é aquele amiguinho dos fascistas, né? De toga lá. Cuidado para não ser preso porque quando sair daqui tem uma polícia aí para prender que não pode falar que o STF é essa corda de fascista. a quem tanto deve. Está falando que Lula deve, ó. Nossa, ele deve. Não, que ele deve algo ao STF. É. Se o STF tivesse pensado alguma coisa de boa. Isso, ou seja, é o velho Lula de sempre. O velho Lula de sempre. Ou seja, é o velho Lula de sempre. Que só pensem em si mesmo e em sua curriola. Lula e Bolsonaro, tão diferentes e tão iguais. Acorda, Brasil. Olha para você ver. Esse elemento asqueroso aqui que está falando essas asneiras sobre Lula é o Ciro Gomes. Puxa saco do STF, e nasceu com a ditadura militar e vai morrer junto dela. Pode ter certeza. É isso aí. Uma coisa interessante que o companheiro Henrique falou aqui, ele disse que é uma coisa óbvia. Lula que sofreu na mão do STF, só faltava defender o STF super democrático agora. É ridículo. Só faltava. É um negócio absurdo. Inclusive, isso chamou muito a atenção que o pessoal do PT veio defender o STF, que é um negócio absurdo. Depois de tudo que o STF fez com o Lula e com o PT. Meu, aquele negócio do meio salão, cara. O Lula conhece muito bem o STF para vir defender o pessoal agora. Chico, eu queria comentar uma coisa aqui que tem a ver com o Lula, que tem um companheiro aqui desde o início do programa fazendo provocação aqui. Companheiro Alckmin, aqui não tem nada de Companheiro Alckmin, não. Aqui é o seguinte, é porque nós vamos explicar com calma aqui, o Rui explicou, está explicando, nós estamos com o nosso imprensa explicando detalhadamente, porque Lula, mesmo com o vício que não é Alckmin, ele ainda é uma ameaça para o imperialismo. A burguesia não quer ele. Eu acho que o companheiro aqui só ficou decepcionado com a frase do Lula. Ele é lulista. Tudo bem. Decepcionado com a frase do companheiro Alckmin, que é uma decepção mesmo. A minha arrogância. O Marcio está preparado já para... Não, é por causa que, mesmo com o Alckmin, o Lula, ele é uma ameaça para o imperialismo. Ele é. A gente não vai criticar o PT por causa dessa situação aqui, nossa imprensa está escrevendo muito, mas a hora agora é unir esforços e botar o bloco na rua. É o que nós vamos falar a seguida aí. É isso aí.